Olá! Você quer assistir esse vídeo e descobrir tudo o que aconteceu nele? Olha, foi uma aventura e tanta, viu? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! Espelho, espelho meu! Existe alguém no mundo? Alguma menininha mais linda do que eu? A Corujita e o Menino Gato estão discutindo um assunto muito sério Adivinhe só, os dois estão bem chateados com o lagartixo Porque ele trocou aquela grande amizade por as três meninas do pijama bordado Ai, que horror! Só o nome já é de arrepiar E como a curiosidade é imensa dessa galerinha dos PJ Masks Eles querem chegar bem pertinho das três Pra descobrir o que elas estão falando Vamos só vir! Shhh! Silêncio! Eu preciso escutar! O lagartixo disse que eu sou a melhor amiga dele Acho até que ele tá apaixonado por mim Já me deu até um anel de presente Ha, ha, ha! Nossa! Olha que bizarro! Porque o acordo dos três era ter um anel de amizade E nunca mais esquecer Nossa! Isso é bem decepcionante Né, Corujita e Menino Gato? Eu sei! Eu quero iludir esse verdinho para sempre! Ha, ha, ha! E ainda no final de tudo Quero dar aquele beijo mortal nele Aff! Mas já vi que vai ser difícil Com esses dois espiões do meu sapato Eles não param de nos observar Ha, ha, ha! Eu vou lá para o meu espelho Lá eu tenho um plano infalível Com meu amigo das trevas Ai, cheguei onde eu gosto Aqui eu tenho espaço Para absorver aquelas energias negativas Ha, ha, ha! Espírito, espírito meu! Traga pra perto de mim O que jamais me venceu! Ah! Funciona, marginal! Vai, lazarento! Ai, pelo visto Vou ter que comprar outro espelho Esse não me deu as magias que eu preciso Ah! Que isso? Atrás de mim! Meu Deus! Ai, era só uma brincadeira Alguém me ajude Lagartixo, socorro! Me perdoe! Eu não quero mais o mal perto de mim Nunca mais! Me ajude! Após muito tempo esperando As amigas da garotinha do mal Estão preocupadas Afinal, eram amigas Oh, meu Deus! Dá até uma peninha, viu? Porque elas não têm culpa de nada Oxe! Mas tá! Olha só! Eu tô ouvindo um barulho estranho Lá naquela porta É a corujita! É a corujita! Ela finalmente conseguiu salvar o lagartixo E também o menino gato E agora se juntou Com essas duas outras garotas Pra investigar a cena de crime E ver o que realmente aconteceu Vamos lá no próximo cômodo pra ver Chegando no lugar misterioso Olha só com o que elas se deparam A menina aprendeu uma lição Nunca fale com um espelho Desejando o mal do outro Nossa! Deixa o seu like e se inscreva no canal Quem sabe assim Esse bicho nunca vem do lado da gente Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém.